O mais bacana de cozinhar é que você pode combinar os ingredientes da forma que quiser. E para este fim de ano eu resolvi preparar um almoço em que eu vou combinar diversos tipos de cogumelos com maionese e relmas, servidos com uma massa super especial. Aqui eu vou preparar para 7 pessoas, então eu vou usar meio quilo de macarrão. Para o molho da massa eu vou utilizar 400 gramas de cogumelos shiitake shimeji cortados em pedaços grandes e bem caprichados. Também vou usar 100 gramas de cogumelos paris. Assim que eles derem uma douradinha, acrescento meia taça de vinho branco e deixo o vinho evaporar um pouquinho. E essa é a hora em que o cheiro toma conta de toda a cozinha. Por fim, eu acrescento 8 colheres de maionese e relmas. Aqui é um toque particular. Eu vou servir a massa com gergelim torrado, parmesão ralado e salsinha bem picadinha. Agora é só preparar uma mesa bem bonita.